O menino de 9 anos, morador do Jardim Cangalha, aqui em Três Lagoas, ele foi picado por um escorpião no domingo. E ele está internado na UTI, no Hospital Regional, em Campo Grande, viu? Depois de duas paradas cardiorrespiratórias e depois de ser entubado, o garoto apresentou melhoras, já está bem, mas ele continua internado. Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Ottoni, o garoto foi picado dentro do veículo, que teria sido utilizado para carregar blocos. O escorpião deve ter ficado dentro do carro. Foi o transporte de blocos que a pessoa pegou em determinada região, não temos esse detalhe ainda dessa localidade, então foi um acidente em trânsito. Foi confirmada a espécie, foi capturada pela própria família lá e a título de seu relatos, mas não foi motivo de nenhuma falta de prevenção na residência, na casa do morador, realmente foi um acidente. O coordenador do CCZ ressalta que situações como esta, em que o escorpião estava dentro do veículo, serve de alerta para que as pessoas fiquem atentas em relação ao surgimento de escorpiões. Cabe o alerta, de qualquer forma, é de grande importância, porque evoluiu para grave, foi para Campo Grande essa criança e, graças a Deus, tem bons resultados, dá notícias boas, que já está em alimentação normal, já saiu do estado grave. E esses animais, infelizmente, se achar espaço na residência, ele vai entrar na residência, vai procurar um ambiente propício para a reprodução. E nesse momento é onde entram as medidas de prevenção para evitar o acidente com esses animais peçonhentos. Que são locais propícios que eles procuram, local de umidade, longe do abrigo da luz, que são blocos, por exemplo, acumulados, telhas, madeiras acumuladas no quintal, calçadas quebradas, que tem ambiente ali que possa entrar abaixo disso, os muros quebrados, com ambiente que possa entrar, tambores, eles vão estar debaixo. Esses são os locais de quintal. Aí também, nas caixinhas de gordura, se tiver mal chumado, eles se alimentam de barata, então, onde tem barata, pode sim encontrar escorpião. E através da caixinha de gordura, ele pode sair aonde já? Sair na pia da cozinha, então, colocar as tampinhas, a via de esgoto ou fossa também se encontra barata, ele pode estar vindo. Então, trocar esses ralos para ralos que, quando não estiver usando o banheiro, feche, rode ali para que feche a entrada. Também, é a parte da porta. Às vezes, está tudo perfeito na residência, não vem por via de esgoto e não vem, às vezes, do próprio quintal, mas vem da rua. Pode estar vindo de outra região e aí as portas colocar realmente aquelas vedações ali, aqueles almofadinhos, aqueles rodinhos que travem a entrada por baixo da porta e, de repente, você acordar da sua cama e pisar no escorpião. Isso acontece, isso é fato e é de grande importância todas essas medidas. Então, são várias. Então, se a culpa não é sua, ele pode vir da rua, pode vir de outra localidade, identificar de onde está vindo, se tem alguma residência crítica ali, entrar em contato com o centro de controle dos zoonoses, no 3929-1803, passar a situação que a gente vai estar avaliando as melhores formas ali de identificar de onde está vindo esses animais e fazer o nosso trabalho com as nossas orientações. Somente no primeiro quadrimestre deste ano, o Centro de Controle dos Zoonoses de Três Lagoas recebeu 106 solicitações, 106 ocorrências por picadas ou surgimento de escorpiões foram registrados em Três Lagoas. E este escorpião, o Amarelinho, é o considerado mais perigoso. Nesse primeiro quadrimestre de 2022, a gente teve 106 ocorrências dentro de acidentes, como apenas orientações via telefone ou via morador mesmo, na residência que exigiu. Muitas vezes se resolve a orientação por telefone. Alguém encontrou um escorpião lá, liga no setor, a gente orienta tudo certinho, a pessoa entende e entra, ah, não precisa da visita. E muitos já querem a visita, são situações mais críticas. E as outras visitas são quando recebemos essas notificações com acidentes com humanos que procuraram a humanidade de saúde por algum motivo, né, para tomar as devidas providências. Chega para a gente, a gente vai até o local, faz toda a busca ativa, as orientações. E aí totalizou neste ano 106 visitas nos quatro primeiros meses do ano. O médico infectologista Adelson Nascimento ressalta que o atendimento para quem for picado por escorpião precisa ser imediato e que nesta época do ano ocorre o maior número de ocorrências com escorpiões. Tanto a criança quanto o idoso, né, são, via de regra, supondo o idoso imunocomprometido, digamos assim, via de regra, são consideradas pessoas que têm o sistema de defesa um pouco mais frágil, né. Assim como também a gente se preocupa com as pessoas que são, na nossa linguagem, a gente chama de hiperrespondedoras. São pessoas que respondem muito rápido ao que é a gente externo, né. Então, picada de um animal peçonhento desse, a resposta imunológica dessa pessoa vai ser maior, vai ser mais intensa. E essa pessoa também nos preocupa. Mas, independente da idade, a criança é um grupo de risco para muita coisa, né. Dependendo da quantidade de veneno imoculado de uma criança de 1, 2, 3 anos de idade, a repercussão é muito grande, né. Os sinais, sintomas clínicos são muito maiores do que no adulto, exatamente pela estrutura, né, da estrutura física. Então, não tem que postergar, não tem que ficar passando medicamento caseiro, tem que trazer ao hospital a rede de saúde, que seja uma UPA, um posto de saúde que vai ser encaminhado para o hospital para que seja administrado um soro anti-escorpiônico, né, ou soro anti-aranhas, anti-aracirídeos, ou soro, obviamente, anti-eofídico, que é possível ir para cobras. Então, não tem que postergar atendimento, esse é o recado. Picou, picada de um animal peçonhento desse, tem que levar na rede de saúde, tem que trazer no hospital para ficar, pelo menos, de observação algumas horas ou durante o tempo que for necessário para receber o soro adequado.